E agora à noite, manifestantes fecharam um trecho da BR-316, como você acompanha aí na sua tela, imagens próximo à ponte da Tabuleta, na zona sul da capital. Os caminhoneiros atearam fogo em pneus e estão impedindo a passagem de veículos. Essa ação é em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. O bloqueio, que começou por volta das seis e meia da tarde, já causa um grande congestionamento no viaduto da Tabuleta e na ponte que liga Teresina a Timon, no estado do Maranhão. A cobertura completa da manifestação você acompanha amanhã no Notícia da Manhã, a partir das sete horas aqui na TV Cidade Verde. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que enviou equipes até o local.